Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Juninho, gravando mais um vídeo aqui. Hoje quero dar um forte abraço na Tereza Neuma, da cidade venturosa, estado do Pernambuco. E também mando um abraço a todos aqueles que sempre estão presentes aqui em nosso canal. Desde já eu desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Para todos aqueles que vão estar vendo o nosso vídeo. E hoje estamos aqui pessoal, na rua Anchieto. Aqui é cheio de lojinhas, tem muitas coisas interessantes que vocês possam estar achando aqui. Beleza pessoal? Acompanhe o vídeo aí, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, eu peço que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. E também ative o sininho para que vocês possam sempre receber as notificações dos próximos vídeos que a gente sempre vai estar postando por aqui. Aqui tem malas para viagem, tem bolsas, roupas. E hoje o dia está lindo, hein? Aí você já vê a passarela que dá acesso à Basílica logo à frente. Tem calçados. Nessa rua tem de tudo. Vários comércios. Os comércios ficam dos dois lados, né? Da rua, como vocês podem verem aí. Olha os tênis aí. Muito bom. Também tem acessórios para celular, carregador, capinha. Aí, para quem gosta de chapéu, para você que não conhece, vale a pena conhecer. Vem para cá você também. Para vocês que têm gostado sempre do nosso canal, mando um abraço a todos vocês. São inúmeras pessoas que sempre têm comentado aqui. E quero agradecer a cada um de vocês que sempre estão aqui com a gente. Tchau, tchau.